Que maravilha, agora que consegui instalar câmeras na casa do ViniPug, irei investigar melhor cada passo que ele der. Olha, ele está por aqui, vamos ver o que ele está fazendo. Está me ligando de novo, o que ela quer? Deixa eu atender. Alô? Como assim? Vim pra aqui? Não, não, calma, peraí, peraí, vamos conversar com os problemas. Não, vou fazer o seguinte, eu vou mandar um dinheiro pra você, tá certo? E você não vem, você fica aí mais um tempinho, tá certo? Não, aqui tá pior, aqui tá pior. Não, eu vou mandar e vai ficar tudo bem, tá certo? Não precisa vir não, tá? Tchau. Está preocupado com alguém no telefone? E se o do ser essa pessoa para a cidade, ViniPug não terá paz. E é isso que eu vou fazer. Que plano perfeito. Não, meu irmão, você tá amando a famosa de novo. Não vem não, hein? Não vem não, hein? É claro que não, eu não consigo. Eu não sei se está brigando, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, jogar aquele jogo novo. Você demorou muito, eu que reboguei, eu, hein? Aí o Coringa tá vindo aí, ele deu fome nele, ele foi pegar um lanchinho, ó. Aí o Coringa, foi pegar uma comida daqui de novo, vai comer toda a comida vocês aqui. Quem mandou você demorar? Deu fome? Pois é, ViniPug. Eu quero, obrigado. Eu fui atender o telefonema, pessoal. Pera aí, mas para atender o telefonema, você tinha que sair da casa para a gente não escutar. É algum ser medo de se puxar logo, hein? Volta, volta. Volta, volta. Não, não é segredo, não, era uma coisa de... É de outra pessoa, era o segredo de outra pessoa. É o que? É. Passa o braço, voltou a ligar para você, ViniPug. Vocês são muito curiosos. O Joaquim quer saber, hein? Ei, me deixa o... Vai, 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 vai. Vamos jogar a boda famosa. Não, é óbvio. Boda famosa. Cadê meu celular? Ah, o que não? Tá, vó. Ai, não. O que é que ela tá ligando essa hora para mim? Tá, deixa eu atender. Alô? Você sabe que horas são? Aqui já é de madrugada, né? Eu no Japão com certeza é de dia, mas aqui é de madrugada. Você sabe como é a hora. Como assim? Aí também é de madrugada. Você chegou. Você tá aqui na cidade. Não, não, tô feliz, tô feliz. Tá, tchau. Não acredito. Ela veio na cidade agora que eu não vou dormir mesmo. Deu ruim. Vamos, jovens, pessoal. Vamos, vamos. Vini Bugger. Vini. Tá dando, Roblox. Vini. Ele sempre tem que sair. Ele tem medo que a gente invada, é? Tem certeza que tá fechado. A gente tá todo dia aqui, meu filho. Bora, 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 bora. Vini, aparece. Ih, eles chegaram. Tá, a gente marcou essa semana. Todo dia joga Roblox aqui em casa, mas eu acho que hoje vai dar errado. Eu tenho que dar um jeito de expulsar eles. Bora, bora. Olha, já tô começando o campeonato. Galera, tem uma notícia meio ruim aí. Vini Bugger, Vini Bugger. Você, você tá doente? Não, é que eu não dormi direito não. Olha só, galera. Olha só, galera. Ai, vai ter que cancelar hoje. Tá cancelado. Não. Eu vou explicar, né? Eu tô doente não. Não. É que tá cheio de... 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 Barata. Barata. Um barata. Muitas baratas. Mas tem problema não. A batidão tem medo de barata. Mas eu chamei o detetizador. Detetizador. E ele vai estar veneno. Aí vocês vão ficar doentes. Não, não. A gente volta amanhã. É melhor pra poder... Curi. Olha, tá vendo uma pessoa que entende esse problema. As baratas vão ficar irritadas. É, pessoal. É, isso mesmo. Ok, Vini Bugger. Melhoras pra vocês suas baratas. Pode ir. Vai, Jô. Vai embora. Jô, vinho. Tchau, vai. Sem barata. Vai. Pode ir embora. Ô, pessoal. O que você viu alguma coisa não viu? Ele tá meio estranho. Ele tá meio estranho. Tá como se ele não estivesse dormindo. Ele disse que não dormiu. Agora por quê? É claro que ele tá estranho, né? Você não viu, não? A casa tá cheia de barata. Como é que ele ia dormir com as baratas? Não tem barata, não tem nada. Claro que tem ele. Mas eu vou descobrir o que é. Você não tá querendo descobrir o que é, não? Eu quero descobrir também. Eu aposto 100 reais. Pois é, eu aposto 200. Aposta quanto? Eu aposto 10 reais que tem baratas. Não tem baratas. Então eu vou descobrir o que é. E quem descobrir e acertar, ganha o dinheiro. Valendo? Valendo. Valendo? Valendo. Eu vou descobrir primeiro. Eu vou descobrir primeiro. Ah, então o Vini Bug tá saindo de carro, é? Pois eu vou perseguir pra descobrir o que é. Olha, o Vini foi embora. Ele tá saindo de casa. Foi, eu vi que ele tá indo embora. Temos que ir atrás dele, né? Porque eu vou ganhar esse dinheiro e ninguém vai pedir tudo pela fama. Vai ganhar nada. Eu que vou descobrir qual é a espécie das baratas. Ok. O que é? Olá, Vini. Já virou mania sua de fazer isso, hein? Pois é, minha entrada triunfal. Mas me conta assim, eu sei que você não quer jogar com a gente e tudo, mas o que é que tá acontecendo? Você por acaso brigou com a lua? Foi? Não, eu não brinquei com ela, não. Não. Pacia, seus olheiros, foi o quê? Você não tá dormindo direito. O que aconteceu? Você tem que contar pra gente. É, eu tenho uma boa resposta pra isso. Não é da sua conta. Você tá jogando longe da gente, né? Ótima resposta é essa. Ah, tá. Mas então, a última pergunta é o seguinte. Você tomou café da manhã? Tá tão magrinho, tá tão assim. Ai, melhor que eu não comi mesmo, não. Ah, tá. Então por isso que você tá cara feia, né? Cara feia pra mim é fome. Você tem que jogar com a gente. Dá licença. Sai, 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 sai. O que é o jogo da gente? Dá licença, tá certo? Olha só. Primeiramente, nem tem pra que eu tá respondendo essas perguntas pra você, tá bom? E outra coisa, eu tenho muita coisa pra resolver. Hoje eu tô com uns problemas gigantes. Eu posso resolver com você também? Não, muito obrigado. Vocês são mais problemas. Vilões. Ó, vilões igual a problemas. Tchau. Eu não preciso saber. Eu tenho dinheiro. O Vini, volta aqui. Que ninguém esteja por perto e descobrir alguma coisa. Ah, o que é isso? Olá, meu amiguinho. O Vini Bug. Que medo. Eu pensei que era um bicho, aí eu vi você e tive mais medo ainda. É, vamos falar palhaçada. Me respeita. Me respeita, meu amigo. É, fala aí, Joe. Posseando, é? Tá, ó, todo felizinho agora. Não, tava esperando alguém me chamar. Ah, sim. Então que bom, porque eu quero fazer umas perguntas a você. Quais são as perguntas? Você está melhor, meu querido. Vocês estão trabalhando de repórter, meu amigo? Não, não, não. Você está com a cara tão abatida. Somos seus amigos. Se preocupamos com você. É porque eu não dormi direito, né? Ah, sim. O Vini Bug, posso fazer uma pergunta? Faça duas. Você tá bem de dinheiro? Mais ou menos, porque... Mais ou menos? É. Você foi roubado. Roubado? Não. Não foi roubado. Não. Você foi, deixa eu ver... Mas vai que você chegou, né? Assaltado e respeitado. Também não, não fui assaltado, não. Então por que você está com essa cara assim, hein? Já sei, já sei. Já sei o que foi. Já sabe. Aham, eu já descobri tudo. Ninguém escapa do Joker. Tá, eu vou explicar tudo, vai. Explica. Acabou o seu suco azul. Por isso que você está assim, ó. Quieto. Não sabe mais o que fazer. Acertou. Acertei? Foi isso. Sabe por quê? Eu apostei com os vilões. É. E eu vou ganhar o dinheiro que a gente apostou. Acho que eu vou ganhar os... Ganhou. Você acertou. Ganhei. Tchau, tchau, tchau. Eu sabia. Tudo pela fama. Ô, Batgirl. Eu escapei do Joker. Ô, meu. Corico, você é na academia. Eu nunca vi você malhando. É, na verdade, eu estou começando. É culpa do Batman, né? Claro que não. Uma vida fitness. Olha só. Fala, Coriga. Você sabe que eu sou seu amigo, né? Desibucha, vai. Eu estou ocupado hoje. A gente precisa ter uma conversinha. Calma, deixa de agonia, olha. O nervoso que foi. Você está passando por alguma dificuldade, assim? Nenhuma dificuldade não? Mais ou menos. Mais ou menos. Tá, mas fala. O que é que eu sou? A Belinha não quis brincar com você. Acho que foi isso. Acabou o hambúrguer da sua casa. Você engoliu alguma barata das que estavam soltadas. Coriga. Você sabe a espécie delas? Porque tem que saber as espécies de cada barata. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Só um. Se você fez dois, dez. Tá. Você está na aposta com os vilões, né? Pode. Eu estou sabendo tudo. Você fez uma aposta, não foi? Não. Olha, o Joker já descobriu. Perguntar ao Joker. Ele já ganhou a aposta. Eu já falei para ele o que foi. Foi aquilo lá que eu falei para ele. Ah, não. Acredita. Não, fala para mim também. Pergunta a ele. Vai, vai, vai. Como que o Joker ganhou? Ai, o Joker não poderia ter ganhado. Eu não vou pagar para ele, não. Ai, que dia, viu? Ai, escapei dos vilões. Pelo menos isso. Ah, não. Não. Estão ligando para mim. Será que é ela? Alô. Tá. Onde é que você está? Como assim? Você está chegando na minha casa. Eu nem sabia que você tinha o meu endereço. Eu vou para aí agora. Essa é a maior confusão. Pessoal, vocês escutaram? Chegou na casa dele. O que é? Será que o Viní tem outra rede? O que está acontecendo? Não, eu acho que é o detetizador que está indo para a casa dele acabar com as baratas. Não é detetizador nada. Não pode devolver do dinheiro. Você não descobriu nada. É verdade. É verdade. É verdade. Devolve. Calma, pessoal. Vamos resolver o próximo problema. Não, não. Calma, não. Tchau. Corre atrás dele. Corre, corre. Eu não acredito. Oi, Viní. Que bom te ver de novo. Oi. Que ela? Essa, hein? Teu, Viní. Eu vou para aí agora. Essa é a maior confusão. Eu não acredito. Oi, Viní. Que bom te ver de novo. Oi. Que ela? Que essa, hein? Teu, Viní. Vou metrando, vou metrando. Vai, entra aqui cá. E por que você ficou tão assustado? Não, fica assustado, não. Eu gostava, surpresa. Não, deixa eu só fechar a porta. Entra aqui, fica dentro de casa. Deixa eu trocar essa porta. Viní, olha aqui. Viní. Eu não acredito. Quem é esse, pessoal? Eu não vou quitar com essa coisa de trancar esse portão agora pra gente não entrar. Eu não tinha visto. Mas eu vou descobrir quem é. Tá bem, vai. Tá quebrado. Eu te ajudo a subir, vai. Vai, vai. Vai, vai. Espera aí, Viní. Vai, vai, vai. Vai, pula, pula, pula. Que coisa, esses Viní. Eles vão tentar invadir pra descobrir quem é ela. Só faltava essa. Ufa. Agora eles não entram. Viní Pulk. Bacandinho. Abre isso aqui agora. Quem é essa aí? Pessoal, pera aí. Ele tá subindo, ele tá subindo. Eita, mas... Ninguém, ninguém, ninguém. Vai, solta, solta. Não, vamos lá em cima. Eu tenho um quarto pra vocês. A gente vai ter que entrar pela capa e pra ali. Vamos, vamos, vamos. É, tem, tem. Eu disse que era aqui, ó. Vai, vai. Não acredito, pessoal. Pessoal, Viní trancou a casa em pera. Ai, que susto. E a gente... A gente não vai descobrir quem é essa. Não, eu já sei. Tem que ter outra entrada, né? Já sei. A gente pode escalar e entrar pela varanda. A gente pode o quê? Escalar e subir pela varanda, sabe? A gente pede pra ela amarrar uns lençóis, ele joga e a gente sobe. Não, isso não vai acontecer, não, viu, meu lindo? Mas a gente pode ir pegar a escada que tem aqui e subir pela varanda mesmo. Até que você... Eu falei isso. A gente não precisa ajudar. Não, vai na frente, vai na frente. E a pessoa... Vamos, Coringa, anda logo, Coringa, anda. O problema é bem altinho aqui, hein? Olha, eu acho que se você subir nas minhas costas e você tentar pular até lá, eu acho que vai. Não, que aí eu vou cair e, ó... Mas é a única solução. Olha a solução aqui, chegou! Uau! Eu sei onde isso aí. Uma escada. Pega o Finnebug essa escada, pessoal, agora. Que vai ser o primeiro a subir. Você. Você trouxe a escada. Levanta no Coringa, levanta a mão. Eu, eu. Não, eu não. Vai logo, vai. Vai, você, vai. A gente precisa abrir ela, senhor. Vai, vai, me ajuda aqui, Batequinha. Vai. Coringa, boa sorte. Você quer saber quem é ela? Sim. Você quer saber quem é ela? Eu também. Eu também quero, então. Ai, vocês sobem. Não, você tá bem, né? Vamos, Coringa, vai. Coringa, Coringa. Ai, gente, segura isso aí. Vai, super segura assim. Vai, para de balançar. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Opa. Fica, vai pé. Entra aqui nesse quarto. Esse aqui vai ser o seu quarto. Entra aí, entra aí, vai. Mas, Finne, eu pensei que a gente ia conhecer toda a casa primeiro. Depois a gente conhece, tá certo? Vamos ficar logo aqui no quarto. Você vai ficar aqui no quarto, tá certo? Vou trancar até, ó, para você ficar... Trancar? Não, vou encostar aqui, tá? Aí, para você ficar bem segura. Segura? Porque eu não quero ficar segura. Eu quero conhecer a casa, conhecer todo mundo. Não, é porque tá muito perigosa essa cidade. Fica aí, fica aí. Ai, gente, tranca essa porta. Não! Bate, que é culpa. Chegamos, chegamos, conseguimos chegar aqui. Puxa, só. Muito interessante. Pessoal, eu acho que Finne trancou ela aqui dentro do quarto da Belinha. Trancou? Acho que tem que ouvir. Olha, mas... Vamos ver aqui. Olha só, que quarto legal, hein? Olha só, o quarto da Belinha. Que recepção, hein? Que recepção maravilhosa. É, é porque... Tá, eu vou dizer. Como é que você chega sem avisar, hein? Eu ia fazer uma surpresa, eu pensei que você ia ficar feliz. Faz tanto tempo que a gente não se vê, eu pensei que você ia ficar animado e tudo mais. E que surpresa. Olha só como eu tô animado, ó. Viu? É, vem... Tem um barulho lá fora. É, fica aqui. Eu disse que é perigoso, tá? Fica aqui. Eu já volto, tá? Não saia. Não saia. Tá bem. Eu vou sair. Vou entrar aqui. Vou chamar a atenção. Oi! Tudo bem? Tudo bem? Você também não tá escutando a gente. Eu acho que ela tá de fone. Como que é seu nome? Seu nome? Eu já sei, eu já sei. Eu vou digitar aqui. Espera aí, eu vou digitar aqui. Sabe que ela fala português? Oi, tudo bem? Tudo bem, ela tá bem, ela tá bem. Já vem. Vamos perguntar agora o que a gente quer saber, né? Calma, calma, calma. Ele foi embora, o Vinny Book? Não, ela tá falando que quer voar. Quer voar? Ela falou assim, quero voar. Espera aí, calma, calma. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? B? B? Bárbara! Vinte, vinte, vinte. É Bernstein Spears? Não. É Bianca. Não. Deixa eu ver. Blue, blue. Escreve. É bom, ela escreveu. Procura alguma caneta e escreve aqui no vidro. Vai, vai, vai. Quem é ela? Quem é você? Tudo pela fama. Que barulho é esse? Será que eles ainda estão aí? Tá, eu vou olhar lá fora. Eu vou perguntar o que ela é do Vinny Book, tá? O que você é do Vinny Book? Não. Pera que demora pra escrever. Pessoal, o que você é do Vinny Book? Será que é amiga? Ela tem o nome parecido, né? Eu acho que é prima. Porque é bug. Prima, prima. On cover. Quê? Pessoal! Ai, mãe. O Vinny já pensou a bonita da família. Gente, não. Eu acho que é um... Ai, o que foi? É mentira. O Vinny não tem irmão. Tá, eles foram embora. Deus. Ah, não. Não acredito. O que é que vocês estão fazendo aí, hein? Cadinha. Do nada, a gente apareceu aqui. Olha só. Aparecemos. Opa. Como é que a gente prepara aqui? Eu vou pegar vocês aí agora. Eu vou subir agora aí. Ele chegou, ele chegou. Faz o quê? Faz o quê? Calma, 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 calma. Calma. Vinny Book, calma, Vinny Book. Não tem escada. O que é que vocês estão fazendo aqui, hein? Oi, amigo. A gente está fazendo uma cantata de Natal, hein? Uma cantata de Natal. Um, dois, três. Que sejam lindas as festas. Que sejam lindas as festas. Que sejam lindas as festas. Natal e ano novo. Ó, pobre, bre, Natal. Me dá pra essa aqui que vocês estão inventando. Você está filmando. É, é, é. Ju, quanto é que você quer pra apagar isso, vai? Apagar isso? É, quanto? Diz logo, vai, apaga isso. Se fosse um vídeo, eu apagaria e eu cobraria muito caro. Mas não, a live. Vivo live. Todo mundo já sabe que ela é a sua irmã de verdade. Filny Book, fala isso pra gente. Como é que você tem uma irmã? Não fala pra gente, hein? Ah, Vivi, você falou pra eles. Foi sem querer. Desculpa, eles não sabiam? Era um segredo? Era um segredo. Ele nunca disse a ninguém que tinha uma irmã, minha filha. Eu nunca disse porque ninguém perguntou. Por que você nunca disse que você tinha uma irmã? Ui, ui, ui. Tá vendo como ela é brava? Você faz, você tem que... Ui, tá, da, da. Esse subido que vocês fizeram. Com licença. Pera, 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 com licença. Você não subiu por aí? Sim. Pensa por aí também. Não, a escada caiu. Não vai ter isso. Não, Vivi, não vai ter isso. Abre aqui. Pessoal, o Vivi Book fechou aqui. A gente agora tem que ter que ser pela escada, pessoal. A escada caiu. A faça acabou. Vamos por ela. A escada. Ai, Vivi, você também não me conta nada, né? Você nem me contou que tinha amigos vilões. E você tá a maior fofoqueira, né? Foi logo falando que você é minha irmã. E se você não fala, eles nunca vão imaginar. Até porque a gente não se parece nada. Segura a minha mão. Segura a minha mão. Tá quase lá, hein? Tá quase lá, gente. A gente vai conseguir. Segura a minha mão. Pronto. Desce. Era bom que tivesse levado a queda, hein? Tá invadindo a casa dos outros assim, rapaz. A gente não invadiu nada. Tem prova. Prova aí, prova aí. Agora... Eu subi aqui, eu fiz alguma coisa aqui. Olha, por que você não conta logo toda a verdade pra ele? Eu nem sei qual é toda a verdade. Gente, eu sou a sua irmã. Que eu tava morando no Japão o tempo todo. E que eu vim fazer uma surpresa pra você. Gente. E você não me contou nada que tinha amigos vilões. Eita, mas você gostou que somos vilões. Todo mundo já sabe que isso é uma pegadinha. Pra começar, tá certo? Essa não é a verdade. Por quê? Eles não são meus amigos. Oh, o que? Tá vendo que é uma pegadinha? Vini, na verdade, o Coringa é meu amigo. Só que esses dois não é, não. Olha, sabe isso? Corte! Corte nossa menina. Tá contado. Vini me cortou. Não chora, não chora. Calma, calma. Vini, bugue, você é muito malvado. Olha, tá vendo essa menina como ele é? Então eu sou a sua amiga agora. Ah, ela é minha amiga agora, pô. Eu não vou cair nessa sua pegadinha, menina. É claro que eu pensei. Minha irmã agora é amiga dos piores vilões. Ela não... Você não tem um irmão. Ela não é sua irmã. Isso é brincadeira, né? Não, é sério. Ela é minha irmã. Ei. Ela é minha irmã. Vivi, você vai ficar aqui por quanto tempo, hein? Bem, eu só ia ficar até o Natal. Natal. Mas eu acho que agora eu posso passar um pouquinho mais de tempo. Quem sabe... Carnaval! Não, não, não. Vivi bugue, vivi bugue, por favor. Não, não faz isso. Ela já tem falado que o nome dela é Vivi bugue, né? Não, ela falou Vivi bugue. Verdade, ela falou. Eu adorei esse nome, Vivi bugue. Você esse tempo todo. Bem, e agora que fomos apresentados, eu adorei conhecer você. Ai, que bom, Vivi bugue. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. A gente vai continuar vindo aqui na sua casa, viu? Não, não, não. Olha, depois eu digo pra mim, tá? Pra gente... Abarca umas coisas, gente. Não, não. Eu adorei seus amigos, Vivi. Eu achei que a sua irmã tem uma vibe um pouco estranha, sabe? Eu não sei se eu gostei muito, não, Vivi. Coriga. Alguma coisa me lembra a rapina, sei lá. Eu tenho uma coisa pra dizer. Você ainda não sabe nem um terço dela. Na verdade, nem um pouquinho assim, ó, dela. É, e pelo que eu tô vendo, eu não vou nem querer saber. Ela deve comer bastante, né? Se ela comer e ela acabar com a minha comida, ela vai ver só, porque eu vou acabar com ela. Coringa, se esse fosse o problema, era ótimo. Ah, não, isso não? É muito pior do que você imagina. Ah, então tá ótimo. Depois eu te conto, vamos lá. Eu soube de tudo. Você é o meu irmão. Que? Como vocês viram nos últimos vídeos, a minha irmã, que é uma vilã, chegou do Japão. Oi, Vini. Que bom te ver de novo. Oi. Então eu resolvi fazer uma viagem para um navio gigante com a Belinha e a Lua, porque a minha irmã está querendo encontrar com elas. Vini! A Belinha... Belinha, cadê você? Será que eles foram embora e me deixaram aqui sozinha? Enquanto a Vivi Bug estava na minha casa, eu aproveitava bastante o navio, até que uma ligação dela mudou tudo. Gente, cadê o Vini? Eu não tô vendo ele em lugar nenhum e eu preciso falar com ele. Vini, o que que tá acontecendo? Eu tô procurando você também pra me ajudar nisso. O que foi? Você não acredita. No quê? A minha irmã tá ligando pra mim. Ah, não. Até aqui no navio. Sério, ela tá ligando e... Você sabe, né? Sempre tem muita confusão quando ela começa a ligar. O que será que é a irmã do Vini que é com ele? Vai, Vini. Vai, 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 vai. Alô? Oi, Vivi. O que foi? Tá. É, não foi bem assim, né? Tava até gostando de você aí na cidade. O que que ela tá falando, Vini? Fala pra gente. A gente tá curioso. Pera. Como assim? Luan. O que foi? Tá. Ela tá aqui também? Tá, depois eu falo pra você. Tá, Chauzinho. Luan. Luan. O que foi? Ela chegou aqui. Eu vou falar agora pra você e pros inscritos. Luan, galera, olha só. Minha irmã acabou de ligar e falou que... Não me fala que ela tá aqui. Não, não. Pelo menos é isso. Mas... Minha irmã não tá aqui. Mas meu irmão está aqui. Meu irmão? Então eu também não sabia. Simplesmente ela ligou, galera. E disse que tem um irmão que tá aqui. Um irmão meu e dela, né? Já que ela é minha irmã. É, tem um irmão nosso que tá no navio. Eu nem sabia que eu tinha irmão. Já que ela disse que eu tenho irmão aqui, eu vou procurar ele, tá certo? Mas ela já falou as características. Então vai ser fácil. Tem, tipo, muitos irmãos. Um monte de irmão seu tá aparecendo agora. Não, não tem um monte de irmão. Eu tenho um irmã e agora eu tenho um irmão, né? Só que eu não sabia. Eu não tinha nenhum. Agora é para ser... Tá, olha só, galera. Ela falou que ele tem cabelo azul e o nome dele é Matheus. Então todo mundo que tiver cabelo azul e com o nome Matheus, eu vou falar. Vai ser fácil, porque... Não deve ter muita gente com o nome Matheus e cabelo azul, né? Com certeza. É muito difícil achar alguém com o cabelo azul. Não é todo mundo que tem o cabelo azul. E ainda mais com o nome Matheus. Não, qualquer pessoa que a gente achar por aqui com o cabelo azul, garota. Eu vou perguntar, seu nome é Matheus? Isso, vai ser fácil. Exato, então vamos lá. É porque assim, esse navio é muito grande, Vini. Ele tem 18 andares. 18 andares. Olha, para cá tem mais coisa. É um labirinto. A gente tem que encontrar alguém com cabelo azul, tá certo? Eu acho que vai ser difícil. Ou alguém que a gente conhece aqui, viu? A gente vai falar, você viu alguém com cabelo azul? Ah, tá. Olha quem tá ali, ó. Ah, ah! Olha quem tá ali, Igor. Olha isso, tá aqui, ó. E aí, galera, vocês têm que ajudar a gente com a minha missão, tá certo? É, Lu, só não fala agora o que é, tá? Porque... Ah, sim, sim, claro. A gente tá procurando uma pessoa, talvez vocês tenham visto por aqui, que vocês andaram bastante aqui pelo cruzeiro, né? Viram todos os andares? Viram todos os andares? É, foram na piscina? Sim. Na brinquedoteca? Sim. Salão de jogos? Sim. Então vocês viram alguém com cabelo azul? Sim. Sim. Eu? Ah, não. Calma. Não. Outra pessoa com cabelo azul. Nunca sou, gente. E o Tiago, eu acho. Ah, enfim, mais alguém além desses? Alguém que a gente não conhece ainda? Boa. Alguém que viajando no Andres, um ou outro, sei lá, alguém bem diferente, tá? Viram ou não viram, caracoles? Não. Não. Não viram. Tá, vem só. Só me ajuda em uma coisinha, tá? Se vocês verem alguém de cabelo azul, dá um grito assim, Matheus, tá? Se ele olhar, você me avisa, tá bom? Isso. Aí vocês pegam o WhatsApp dele, que a gente precisa falar com ele. E, ó... Matheus! Não sei se é alguém que a gente conhece. Tênis Chirico. Isso vai ser mais difícil do que eu pensei. Pois é, vamos lá. Ah, eu encontrei um lugar ótimo pra gente descobrir quem é esse mesmo. Tá certo, só daqui. Vem cá, meu amor. Olha essa escada, que linda, gente. E aqui, Lua, a gente vai ter a opção de tudo, entendeu? Ah, porque é alto. Boa ideia, Vini. A gente tem que ir pra um lugar bem alto. A gente consegue olhar tudo lá embaixo. E achar alguém com cabelo azul é chamativo. Eu mostrei já, é incrível, né? Tá, vem cá, vem cá, vem cá. Ui, eu tenho um pouco de medo de altura. Tá. Sai filmando tudo aí, galera. Porque... Se a gente acha... Se vocês acharem, alguém do cabelo azul avisa pra gente, pessoal. Cabelo azul, cabelo azul. Nada, Vini. Não sei de quem cabelo azul. Vini, esse navio é muito grande. Vini, esse navio é muito grande. Vamos agarar se ver. Se estarem com esse navio. Quando a gente confessou. Verdade. Não sei quanto difícil encontrar. Essa porta que eu achei aqui é um dos últimos lugares que tem no navio. E olha... Na verdade, é o mais alto. É bem reservado. E aqui, com certeza, a gente não vai achar, porque... É o mais alto. Tem uma pessoa ali, Vini. Tem alguém ali, ó. Eu não acredito. Ele tem o cabelo azul. Ele tem o cabelo azul. Não grita, né? Ele vai ouvir. Eu acho que ele é meu irmão. Será? Vini, isso tá muito mal contado. É cabelo azul. Será que ele é o Matheus? Vamos chegar mais perto. Vai lá, fala com ele. Vai lá. Tá até com a família desaparecida com a sua. Eu acho que ele também é parecido. Sei lá. Não? Não sei. Comenta aí, galera. Fala com ele agora, pessoal. Oi, tudo bom? Tudo bem? Eu sou o Vinny Bug e eu tava procurando alguém de cabelo azul e achei você. Eu acho que você sabe de alguma coisa, hein? É. Você tá copiando meu cabelo, hein? Não, você copiou meu cabelo. Ai, Vini, ele chamou você de copião. Ele tá me copiando. Galera, comentar ele. Eu não sei quem é ele. É. Eu sou o seu irmão. Eu nunca te conheço. Nunca te vi você na minha vida aqui, irmão. É, Vini, tá meio loucura isso, ó. Eu vou explicar pra ela, meu nome, então. Olha só. Eu soube porque a minha irmã, a Vivi Bug, ela falou que tem um irmão meu que tá aqui no navio e tem o cabelo azul. E eu só achei você aqui. E que se chama... Mateus. Exatamente. A gente sabe que você é o Mateus, Mateus. Mateus? Sim. Quem é o Mateus? Você. Não é você, não. Então, eu sou o Gabriel Barral. Eu faço vídeo de trollagem. Ah, Vini, eu já vi. É o Gabriel Barral, sim. No TikTok. Nossa, eu tô tão nervoso que eu nem ia conhecer ele. Nossa, a Belinha é mó fã dele. Galera, comenta aí quem assiste também o Gabriel Barral, hein? Se a Belinha já conhece demais. Mas, Mateus, eu não sei quem é, não. Eu acho que eu sei quem vocês estão procurando. É o menino que usa máscara. Máscara? Ele tem cabelo azul? Ele tem olho azul e usa máscara. E tem cabelo azul. Cabelo azul? Cabelo todo azul. Então, deve ser ele, Vini. É o Mateus, o nome dele? Você não sabe mais uma vez onde ele tá? Eu não posso falar. Não? Não posso dar jeito. Eu vou dar uma pista pra vocês. Fala aí. Espero que ajude. Ele tá no Yacht Club, que era a mais reservada do navio. Só entra artista e gente muito famosa. Foi por isso que a gente não encontrou. É lógico, a gente vai procurar lá. Tá, mas pelo menos você salvou a noite, hein? De nada, gente. Muito obrigada. Comenta aí se ele é muito legal, tá certo? Se inscreve no canal dele, galera. Se inscreve e deixa o like. Cem mil likes também, hein, galera. Fechou. Cem mil likes, vamos lá. Valeu, valeu, valeu. Ai, ele é bem legal, vamos lá. Pô, vem cá. O que foi? A gente já conseguiu acesso àquela área restrita, não foi? Mas tem uma área restrita da área restrita. Como assim? E olha só quem tá ali. Máscara, cabelo azul. E eu acho que eu conheço ele de algum lugar, porque eu tenho certeza que aquilo é o Matheus. E é familiar. Sim, com certeza. Vamos lá. Não vai ter outro não, com todas essas características. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tirar toda a verdade, tá certo? Vai, Vini. Matheus. O que é isso? Olha só, tá vendo? Ele já ficou com medo. Vini, 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 eu conheci. É o Matheus Privat. É esse justamente. Aquele famosinho da internet. Famosinho? Famosão, na verdade. Sim. Vocês sabem que aqui é uma área privada, né? Tá, mas o que eu tenho pra falar com você me permite a entrar na área privada, porque é muito sério. Entendi. Eu soube de tudo. Você é o meu irmão. Que? Você é meu irmão. É, são bem parecidos, se olhar bem. Pra ele, ele não entendeu muito bem. Ele ficou nervoso. Tá, eu vou explicar. Eu vou falar a fonte. Eu falando a fonte, eu tenho certeza que ele não vai conseguir negar. A Vivi Bug me falou tudo, que você é o meu irmão. A Vivi Bug? Sim. Ela gosta muito de mim. E ela vive me chamando de irmão porque eu tenho um cabelo azul. Mas olha, mas os dois são bem parecidos. Os dois são de blusa preta, cabelo azul. Só falta a sua máscara, Vini. Verdade. Mas eu tenho certeza que isso foi uma trollagem da Vivi. Ela mentiu pra gente? É lógico, né? Se ele tá dizendo, ele conhece ela. E ele tá dizendo isso, é lógico que se ele fosse meu irmão, ele teria me dito já, né? É lógico. Aliás, a gente deveria fazer um teste de DNA. Pera aí, agora... Será? Eu tenho um irmão perdido. Pode ser que isso seja verdade. Eu acho que se tiver muitos likes, a gente pode fazer isso. A gente pode descobrir isso, galera. Aqui no navio não dá pra fazer o teste. Será que a gente é irmão mesmo e a Vivi não tá me dito? Mas se a galera fizer muito, dá pra fazer o teste. Se vocês quiserem um teste de DNA, esse vídeo precisa bater a meta de 50 mil likes. Tá combinado, então. A gente faz. Combinado. Isso. Inscreve o canal e deixa o like, galera. A gente... Você convida a gente pra ir na sua casa pra fazer o teste? Sim, faz todo mundo lá pra mansão. Fechou. Então, se tiver muito like, todo mundo se inscreve no canal. E aí, a gente vai lá pra mansão. Pra descobrir a verdade. Exatamente. Agora eu tô nervoso. Então, depois disso aqui, eu acho melhor terminar o vídeo, tá? Encerrar aí, Vini. Eu preciso comer agora. Desculpa, verdade. A gente entrou na área privada. É. Tá, valeu, irmão. Quer dizer, Matheus... Valeu, valeu. Você foi muito legal com a gente. Tchau. Tomara que ele seja seu irmão, Vini. É isso. É bem legal. Pensando bem. Então é isso, galera. Se inscreve no canal, deixa o like. Valeu. Pux. O plano tá dando, Zumbi. Super certo. Ele nem tá te confiando. É, eu preciso passar um tempo sozinha com a minha sobrinha. Já descobriu o que ela quer. Ela quer capturar a Belinha. Tem que avisar o Vini. Tem que mais um dia com minha irmã aqui. Ai, eu tô adorando, Vini. Que bom que você me recebeu na sua casa. Que bom que você tá gostando. Mas eu tô um pouquinho cansada. Eu acho que amanhã eu poderia dormir mais um pouco. Você não dorme muito, não? E você poderia fazer um café da manhã pra mim. Um café da manhã de hotel. Bem maravilhoso. Sabia que isso ia acontecer. Ah, e eu também queria saber se você poderia marcar um horário no spa. Porque eu tô tão cansada da viagem, Vini. Ai, começou. Toda vez ela faz isso. Extremamente focada. Tá. Peraí. O que? Tá ligando pra... Alô? Oi. Oi, Lua. Como assim? Tá chegando com a melinha? Não, nada não. Por nada. Não é que eu acho que você ia ir pra resolver umas coisas. É... Não, pode vir, pode vir. Tchau. É... Irmã. Hum? Por que a gente não vai lá pra aquele spa agora? Ou, sei lá. Você tá com fome falando do café da manhã? A gente faz um lanche ou alguma coisa diferente. Não sei. Vamos sair. Não, agora não. Pode ser amanhã. Com quem você tava falando no telefone mesmo? É, vai mandando que eu falo. Quem é que tava com o telefone. Vim. Não, não, não. Peraí, peraí. Por que você tá com pressa? A gente tem que aproveitar. Você nem sabe quando eu vou voltar pro Japão. Você vai morrer de saudade de mim. Eu sei. Mas calma, eu tô aqui. E a gente pode aproveitar tudo. Vamos lá. Vamos lá, Alex. Não, não. Aproveitar aqui. Vamos assistir o filme. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, irmão. Vamos, vamos. Não, não. O que foi? A gente pode ir depois. Calma, porque você tá tão apressado. Você tem que aproveitar os momentos com a sua irmã. Tá. E você quer fazer o que, então? A gente poderia assistir, a gente poderia jogar, a gente poderia conhecer a Belinha, minha sobrinha tão querida. Ai, eu quero mais conhecê-la. Eu acho que a Belinha vai demorar muito. Talvez nem hoje chegue. E assim... Não chegue hoje. Tudo bem, eu espero. Não, eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia muito boa. Ih, você vai adorar. Essa você vai gostar. Olha. Diz aí, então. Sabe o que tá faltando aqui em casa? Não, não sei. Suco azul e hambúrguer. Não acredito como a gente vai sobreviver. Calma, calma, eu tenho um plano. Calma, calma, calma. E se a gente saísse pra comprar? A gente poderia fazer um jantar pra Belinha. Que tal? A gente vê no caminho. Ok, então vamos. Ai, deu muito ruim. Seu lugar ótimo que vende. Olha, suco azul no precinho. Você vai adorar. Vamos lá, irmã. A gente tem que comprar muito. Não pode comprar. Vai, 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 vai. Vai com o carro. Vai com o carro. Mas quem é aquele? É aquela que passou? Sim. Vocês não sabem, né? Não é? Que tava passando e caiu tinta azul do cabelo dela. Ei, ela entrou no carro já. Não, pessoal. Quem é ela? Ei, Vinibu. Fala pra gente, Vinibu, quem é ela. Você sabe quem é ela. Eu já sei quem é. Ela é uma preta. Vai, Vinibu. Fala logo pra elas. É o que? Viva! 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 Você se parece. Viva, você tem viva. Tem, gente. O nome dela é Vivi. 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 Vivi tá toda assim, estranho. Você quer que a gente seja amigo dela. Vocês são muito curiosos, tá bom? Ó, vamos tomar conta da vida e vocês. Tchau. Ei, peraí, ei. Tchau, tchau, tchau. Ó, ó, Joker, vem cá, Joker. Vem cá, Joker. Oi, Chuchu. É o seguinte, você é especialista em descobrir coisas. Então, você vai infiltrado ali, ó. E vai descobrir muitas coisas e vai dizer pra gente. Claro. Você reage cada. Ah, é o quê? É claro, é, minha filha. Comrei também, que eu sou bem. Você vai de mim. Eu não vou cobrar de você, não. Mas deles, eu vou, hein? Eu entrei essa ideia. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vocês querem saber ou não quem é a Vivi? Eu descobro com o Vinho. Uhum, sei. Vou lá em pessoal. Daqui a pouco eu trago informações. Ei, eu não vou pagar cem reais, não, hein? Não vou, não. Chegamos, hein? Vamos aproveitar com algumas portinhas pra lá também. Pra gente fazer uma noite de irmãos. A gente fazer várias coisas. Já tem gastar uma. Comprar várias coisas gostosas. E o Zufa Azul não pode faltar, hein? Tá, vai indo lá na frente. Vai, vai, vai. Vai comprando. Ih, a Lua tá ligando. Oi, Lua. É, eu vou demorar um pouquinho. Vim resolver umas coisas. Tá, já, já eu chego aí. Minha fé, o Uber tava tão caro. Finalmente cheguei no mercado. Eu só não vou poder entrar assim, não é, Joker? Se não, a Vivi e o Vinho vão me reconhecer, hein? Já sei. Tudo pelo plano. Tá, o que você quer levar, hein? Eu quero levar tudo. Tudo? Olha que delícia. Ah, não. Começou. Ela sempre faz isso. Eu gosto pra caramba. Isso aí é mais barato quando eu mandava dinheiro pra ela lá no Japão. Ah, não. Olha isso. Que legal. Esse é pra mim. Ah, eu vou pegar mais um pra você também. Ah, vamos levar um pra Belinha agora. Agora tá. Ah, eu vou alinjar a bota, tá? Eu vou chorar um pouco. Esse é maravilhoso. Não acredito. Eu vou levar um, dois. Eu vou levar a caixa toda. Porque é o meu irmão que vai pagar. Tá tudo certo. O que mais eu vou levar, minha? Nossa, que delícia. Isso aqui com certeza. O que será que o Vini gosta? Eu tenho que, né? Agradar ele também. Esse daqui parece legal. Acho que ele vai gostar, hein? Boco. Ah, eu achei que são os irmãos. Estão bem bons. Fazer uma coisa. Fazer coisas juntos. Esse daqui ele adora. Vou levar esse aqui também. Alô? Não, o plano tá dando super certo. Super certo. Ele nem tá te confiando. Não, não tá. Ele não tá te confiando. Não, não. Fica tranquilo. Eu tenho um plano. Já deu certo. E aí? Você tava escutando a minha ligação aí atrás? A minha conversa? Que coisa feia. Isso atrapalhou nas minhas compras também. Não, não. Ô, senhor. Você falou comigo? Eu não tô escutando muito bem. Ah, você não fala a minha língua? Não, não, não. Eu não compreendo a língua. Você sabe onde fica suco azul aqui? Como é que habla? Suco azul. Suco azul. Ah, bebê, bebê, bebê suco azul. Isso, suco, suco, suco. Ah, fica dessa. Onde? Falei assim. Não entendi nada. Pode ficar diferente. Essa foi com pouco, hein? Ah, tem um plano de quê? Vou desculpar, sacona. Olha o que eu não faço por um pix, hein? Eita, mini bug. Ô, moço, você trabalha aqui? Sim, sim, trabalha aqui. Eu acho muito difícil escolher verdura. Não sei como é que vocês sabem. Você pode me ajudar? Eu posso te ajudar? Eu estou no meu reto de almoço. Ó, big gato. Pera, 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 pera. Você trabalha aqui? É, você trabalha aqui. Então tá fazendo um bico, né, Joken? Ai, ai, vini bug. Ai, o que é que você quer, Joken? Por que tá me perseguindo aí, Silvio? O que é que você tá fazendo? Vou falar a verdade a você. Presta atenção. É a primeira vez na vida, né? Eu tava ali, encontrei sua irmã. Sua irmã é muito estranha, viu? Ela guarda algum segredo. Você descobriu algum segredo? Eu sei lá. O que é que você escutou da minha irmã? Sei lá, ela tava na verdade falando no telefone. Ela falava alguma coisa assim. Um plano? E vai pegar? E alguma coisa assim? Isso pode ser perigoso. Fala logo o que é. Você sabe, não sabe? Qualquer coisa da minha irmã pode ser perigoso, Joken? É? Perigo. E aí? Mas isso não vai ficar assim mesmo. Vou atrás de vocês. Meu irmãozinho do coração, olha que eu achei hambúrguer. Fez uma coisa boa, né? Peguei um monte. Tem pra mim, pra você, pra Belinha, pra todo mundo. A gente tem que fazer um jantar bem especial. E o nosso caminhão tá cheio. Tá cheio, tá cheio de coisa. Tá muito pesado. Eu escolhi tanto carinho, meu. Tá bom. Eu escolhi tudo que você gosta. Eu tava pensando aqui, mas a gente veio pra comprar suco azul e hambúrguer. Que tal a gente só comprar o suco azul e hambúrguer, né? Depois vai que vier esse carrinho, né? É muita coisa, tá? Ai, tá bom. Mas a gente vai voltar amanhã, hein? Tá amanhã é igual. Porque eu separei tudo. Busque o carro pra você. Eu já conheço. Depois você vai querer ir no shopping, vai querer ir depois. Ah, compra um carro pra mim. Ai, já conheço essa minha irmã. Ai, pra onde é que eu vou agora? Minha, eu tô tão cansada. Vamos pra casa, amor. Pra casa? Eu não sei pra minha Belinha. Eu tenho que me arrumar ainda. Ah, e se a gente fosse ir no shopping antes? No shopping, fazia o quê? Fazia o quê? Fazia o quê? Fazia o quê? É... Hum, já sei. Sorvete de chocolate com meta. Hum, agora eu vou ter maluinho. Só vamos. Vamos lá. Ai, chegamos no shopping, né, irmã? Minha, já que você me trouxe no shopping, eu tô mesmo precisando de umas roupinhas novas. Olha só. Eu também tô precisando. Eu também tô precisando de um shampoo, uma maquiagem, pra eu ficar mais feliz, pra eu conhecer a minha sofrinha. Tá, vamos falar o seguinte. A gente vai tomar o sorvete que eu falei e depois a gente vê outras coisas. Ai, de novo essa história. Na volta a gente compra. Na volta a gente compra. Na volta a gente compra. Tudo certo, tudo certo. Do jeito que eu disse que ia dar. Ai, mas eu preciso encontrar a Belinha, eu ainda não vi ela. É, eu preciso passar um tempo sozinha com a minha sobrinha tão querida. Vamos. Tá bom, tá bom. Depois eu falo com você, tá? Tudo bem? Boa noite, senhora. Boa noite, minha filha. Tá de saída, é? Não, não. Eu acabei de chegar, na verdade. Tô esperando o meu irmão ali. Ai, que maravilha. Então eu só vou ouvir, entendeu? Tá bem. Tchau. Muito estranha. Não acredito. Olha só. Aquela Vivi Bug muito estranha. Eu já descobriu o que ela quer. Ela quer capturar a Belinha. Tem que avisar o Vivi Bug. Eu já sei o que eu vou fazer. Vou escrever aqui. Vivi Bug e a sua irmã quer capturar a Belinha. Vou entregar pra ele. Vivi Bug. Que demora do vídeo. Cheguei, irmã. Ah, tá aqui. Olha aqui, ó. O preferido seu. Chocolate com menta, tá? Que maravilha. Obrigada, meu irmão. Não tem pressa pra tomar, tá? Tá bem. Não se preocupe. Não dá pra ter mais. Depois a gente vai buscar outro, tá? Tá, tá. Tá sempre. O que é? Oi, Vivi Bug. Eu sei que é você, né? Você achou que tá aí pra passar com essa cara. É, Vivi Bug. Eu tenho uma coisa pra te entregar. É, é, bom. A sua irmã é muito espírita. Viu? Não, não. Isso eu posso falar dela. Outra coisa pra te entregar. Ler com atenção, hein? Ainda logo, ainda logo. Ler com atenção. Vini Bug é pra ler com atenção, hein, Vivi? Ah, tá. Vai, toma. Olha, eu tinha que ver até uma coisa com você, tá? Ai, Vivi, desculpa. Eu acabei derrubando. Em cima do papel. Era importante? Vai deixar o link pra você. Eu vou levar, tá? Não, não. Eu vou levar. Relaxa. Você vai fazer o quê? Vou levar pra limpar e ver o que tá escrito. É importante avisar você. Não, não, não. Deixa, deixa. Não, não precisa, não. Eu jogo no lixo. Tá bom, então. Olha, a gente depois pode ir comprar um sapato novo. Pra mim, tô precisando de um... Pode. Vamos? Vamos, vamos. Não vai dar pra ler mais nada. Vamos. Mas por que você tá tão agudiada pra ir pra casa já, hein? Ai, é que eu quero conhecer a Belinha. Eu sou tão ansiosa. Eu tenho surpresas maravilhosas pra ela. Surpresas? Não, vamos voltar pra o shopping, vamos? Não, não. A gente vai. Agora a gente vai. Ah, não. Sorrair! Eu sou a Vivi Bug, a sua tia. Belo, o que foi? Fala comigo. O que foi que aconteceu? Belo! Luan. Hum? Olha só o que eu acabei de receber aqui. O que é isso? Eu escutei a notificação e olha. Ingressos para o cinema hoje, tudo grátis. Até a pipoca? Até o refri? Pipoca, refri, chocolate, tudo. Pra quantas pessoas? Quantos ingressos? Calma, calma. Deixa eu ver que eu tô defesa. É muita coisa. Uma, duas. Uma. O que foi? E a Belinha? A Belinha mesmo. Não pode ser sem ela. É, não vai dar sem ela. Mas a gente pode comprar... Gente, 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 gente. Não tem problema. É dia marcada de ir na casa da minha amiga aqui do condomínio. Vocês podem ir no cinema e eu fico lá. Ah, Lu, ei. Outra ideia, hein? Você não vai ficar triste? Não. Ah, então tá bom. Tá tomando feliz, vai dar tudo certo. Vamos lá? Vamos sim. Vem, Belinha. Vamos lá, pessoal. A gente vai acabar perdendo. Vamos, Bel. Belinha, quer que eu deixe você? Não, não precisa. A casa é aqui no condomínio. É bem pertinho. É na rua aqui de trás. Ah, então tá bom. A gente vai no carro e você vai andando mesmo, né? Aham. Tá bom. Eles já foram embora. O Vini Buggy tá fazendo de tudo pra que eu não conheça a minha sobrinha. Mas hoje eu vou conhecer a Belinha de qualquer jeito. Nossa, Lu, faz tempo que a gente pega um cinema assim, hein? É verdade. E de grátis é muito melhor. Também, também. Será que tem pipoca doce? Tem só. Sabe o que é que não tem? Uhum. O carro funcionando. Vini, a gente vai atrasar. A gente já saiu meio atrasado, na verdade. O carro parou do nada e tem gasolina. Não entendi nada aqui, ó. Ele não tá saindo do canto. Ah, não, Vini. Dá um jeito aí. O negócio é de graça. Eles não vão deixar a gente entrar, não. A gente não entra agora. Olha, tem gasolina. Só não tá andando. A bateria parece que parou. Lua, não sei o que aconteceu. Vai lá ver, Vini. Resolve. E o pior, Lua, a gente tá num lugar que tá longe de tudo. E agora o que a gente faz? Vini, não se preocupa. A gente não vai perder esses ingressos. Eu vou ligar pro guincho pra vir pegar o carro e um táxi pra gente ir. Vini, 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 Vini. O que foi, Lua? O celular não tá com área. Tipo, tá sem rede, sem sinal, não vai ligação, não manda mensagem, não tem internet, não tem nada. Ah, não. O meu também. Olha, tem um papel aqui na frente do carro. O que será isso? Não se preocupem com a Belinha. A titia Vivi já está cuidando muito bem dela. Assinado Vivi Bug. Vivi Bug? Como assim Vivi Bug? Quem é Vivi Bug? E por que ela tem um nome parecido com o seu? É uma longa história. A Ash foi na casa da minha amiga, ela não tava e pra piorar ela ainda nem me avisou. Agora vou ter que voltar pra casa. Já que minha amiga não tá em casa, eu vou dar uma descansada. Você é a Belinha! Tem uma ladra aqui em casa! Não, eu não sou ladra. Eu sou a Vivi Bug, a sua tia. Ai, ainda bem. Finalmente eu tô te conhecendo. Mas, peraí, não tem como você ser minha tia. A minha única tia é a Bia. Sabe, Bela, você não me conhece porque o Vini nunca falou de mim pra você. Ele foi péssimo comigo. Ele sempre comia toda a minha comida. Ele não deixava eu tomar o suco azul. Ele não deixava nenhum hambúrguer pra mim. E ele nem brincava comigo também. Coitada. É. Mas, olha, não se preocupa. Você pode brincar comigo. Sério? Você vai brincar comigo de verdade? Sim. Então, eu tô tão feliz. Eu sabia que nós íamos ser melhores amigas. Do que você quer brincar primeiro? Boneca. Vamos lá. Olha, essa aqui é a Adele. Essa aqui é a Luna. Ai, que fofinha. Você sabia que eu nunca tinha brincado de boneca antes? Sério? Pois é. Sabe o que o Vini fazia com as minhas bonecas? O quê? Ele cortava o cabelo delas. Uhum. E pintava de azul todas elas. Acho que dessa próxima vez eu vou ter que esconder mais escondido. Ai, Belinha, você sabe. Eu fico até emocionada porque ninguém nunca quer brincar comigo, sabe? E eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. É muita? Que pergunta? Você quer ser a minha melhor amiga? Prontinho, Bibi Bug. A minha boneca Bel já está pronta. Ai, ela ficou linda. Olha só. Depois a gente poderia fazer penteados também. O que você acha? A Adele, boa ideia. Mas peraí. Brincar me deu uma fome. Ah, não se preocupa. Eu vou fazer um lanche muito gostoso pra você. E saudável também. Peraí, eu já tô indo lá, tá? Você vai ver. Vai ser o melhor lanche de todos da melhor tia do mundo. O melhor tia do mundo. Isso tá um pouco estranho. Lua, consegui abrir o carro. Vamos lá, correndo atrás da bebida. Vamos, vamos. E voa lá. O seu lanche está pronto. E isso que é um lanche saudável? Como assim não é saudável? Você sabia que hambúrguer tem proteína, carboidratos, gordura boa? Sabia disso? Suco azul. Isso aqui é maravilhoso. Você gosta de suco azul? Gosto. Então. E também tem pipoca. Eu acho que você gosta de pipoca também. E tem bagunça. Olha, martinela pra você. Realmente você é uma tia bem legal. E o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai brincar de teatrinho. Eu vou ser o lobo mau e você vai ser a Chapeuzinho Vermelho, tá? Tá bom. E eu fiz um texto pra você. Presta atenção no seu texto, tá? Tá. Vai lá. Sua vez agora. Socorro, socorro. Alguém me ajuda. Socorro. Por favor. Socorro, socorro. Alguém me ajude. Alguém me ajude. Socorro, socorro. Por favor, alguém me ajude. Meu Deus. Peraí que tem alguém ligando. Pai, eu tô cansado. O que foi? Meu sinal deu hora. Vai, liga aí, Pai. Eu vou ligar pra Belinha. Liga pra Belinha, vai. Essa é a lua da Belinha que tá tocando. E a lua que tá ligando. Será que eu atendo ou não? Já sei. Oi, titia. Eu não tô mais querendo mais brincar. Você não tem a minha casa. Calma, foca no seu texto, Belinha. Continua aí. Vai lá. Falta só um pouquinho. Você tá indo muito bem. Você tá arrasando. Socorro, socorro. Mais alto. Socorro, socorro, socorro. Quem me ajude, vou falar. Alô? Socorro, socorro. Quem me ajuda, vou falar. Isso aí, muito bem. Você tá arrasando. Bela? O que foi, Lu? Bela, o que foi? Fala comigo. O que foi? O que aconteceu? Bela, Bela. Luana. Desligou. Ela tava gritando assim, socorro, socorro. Ele vai me pegar. Ele quem? A Belinha tá gritando, socorro. Vamos, vamos. Corre, 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 Lu. Vamos lá. Bateu até um soninho agora. Por que você não descansa um pouquinho, hein? Boa ideia. Já sei. Eu posso contar uma história pra você. Eu sou uma ótima contadora de histórias. O que você acha? Boa ideia. Então vamos, 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 vamos. Você quer ouvir a história de quem? Ah, eu tô morto. Bela. Belinha. Belinha. Vamos lá, vamos lá. Bela. Belinha. Bela. Belinha. Lua, não tem nada aqui embaixo, hein? Ela não tá aqui. Ela pode estar lá em cima. Vai lá em cima, Bela. Belinha, vem. Lua, achei. Ai, Bela, tá dormindo. Não faz barulho, não, hein? Ai, eu cansei. Tava cansada. Bela. É, Vivi. Tá, Lua. Eu tenho uma coisa pra explicar pra você. Quem é essa mini bug? Ah, essa é minha irmã. Ah, peraí, que barulho era essa? Eu que pergunto, Bela. Eu ouvi você gritando assim, socorro, ele vai me pegar. E aí eu achei que você tá dormindo. O que aconteceu? Eu tava assustada. É, eu tava brincando de historinha. Historinha? Historinha? Como assim, historinha? A gente tava brincando de historinha. Tcharam! Quem é essa que tava brincando de historinha com a Belinha, Vini? Ela é a minha tia. Ai! É, tia, tia. Tá, eu vou explicar. Tá, é o seguinte. Ela é minha irmã, que morava no Japão, que agora tá aqui. E eu não queria que ela visse você e você visse ela. Porque ela adora essas brincadeirinhas que você viu agora, né? Uns brincadeirinhas bem estranhas. Você sempre dá um jeito de tirar a graça da minha brincadeira. Ai, era justamente por isso. E a gente tava se divertindo antes de você chegar. Tinha as ótimas brincadeiras, né, Vivi Bug? Vivi Bug. Prazer. Até que enfim, fomos apresentadas. Tudo bem? Tudo bom. Você sabia que agora eu e a Belinha somos melhores amigas? Isso aí. Eu acho que a Bia não vai gostar muito disso não, hein? Eu tenho certeza. Ah, mas eu também sou amiga de gente e a Bia. É, eu acho que a Bia vai ficar com um pouquinho de ciúme dizer, mas tá bom. Vivi, muito obrigado. Sabe o que é que eu lembrei? Que você tem aquele compromisso. Vai, 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 vai embora. Vai embora. Tchau, Vivi. Lua. Eu acho que a gente tem que conversar, né, um pouquinho. Tá bom, vamos lá. É, Belinha, continua dormindo, vai. Ai, que confusão. Sua irmã não é quem você pensa que é. E olha a outra. Ela vai fazer algo terrível com você. Sobre a pessoa. Um diário. Um diário. Isso já dirá tudo. Primeira página. Vamos ver. Salve, galera do Vinibug. Pessoal, eu queria trazer uma coisa muito divertida hoje pra vocês, mas infelizmente eu tenho uma coisa bem sinistra aqui que eu preciso da ajuda de vocês, né? Então comenta aí se vocês sabem alguma coisa desse número aqui desconhecido que chegou pra mim. E olha só. Ele tá ligando agora pra mim. Galera, eu vou ler aqui algumas mensagens que chegaram, tá certo? Olha só. A primeira é o seguinte. Sua irmã não é quem você pensa que é. E olha a outra. Ela vai fazer algo terrível com você. Tá chegando mais mensagem. Olha a última aqui, ó. Cuidado com ela. Oi, Viní. Oi, galera. Oi, tudo bom, irmãzinha? O que você tá fazendo? O que você tá falando com quem? É com meus inscritos aqui. É só um vídeo bem legal que eu tô fazendo aqui. Tá sendo... Quem? Quem? Quem tá te ligando? É... Irmã, eu vou ali e já volto. Eu tava de saída. Ó, fica à vontade lá em casa. Eu tava fazendo a gente e vou trazer pra você. Tchau. Galera, quase que ela descobre tudo, hein? Foi por muito pouco. Quase que ela descobre tudo que eu tava falando com vocês, hein? Mas olha, comenta aí se vocês imaginam alguém que possa saber alguma coisa disso. Eu tava pensando aqui e com certeza algum vilão deve estar sabendo de alguma coisa. Porque isso é coisa de vilão, hein? E deixa eu... O Joker. Ele é o maior fofoqueiro de todos. Vou perguntar a ele. Ele deve saber alguma coisa. Vai pedir sem? Vai. Mas eu vou descobrir. O Joker tá ali com o Coringa. Eu vou pedir ajuda a eles, hein? Você pode me deixar... Mesmo assim eu vou mostrar. É assim, ó. Eu não quero... Pera, 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 pera. Você tava fazendo o que mesmo? Eu tava cantando minha música, não. Ele tá atrapalhando. Eu tô tentando ver meus vídeos engraçados e ele não deixa. Eu tô dizendo a ele que ele precisa escutar pra ver se ele vai aprovar. Olha, depois você canta, tá? Que eu tenho uma coisa muito mais importante agora, tá, moleque? Salve, Coringa. É, vamos lá, galera. Olha só. É que eu tô com um probleminha. Mas o problema não é nosso. Você já falou que o problema é seu. Se vocês afastarem esse problema pra mim, você vai resolver o meu agora. Olha só, eu tô desconfiando a minha irmã. Ué? Ué? Ela tá muito estranha. Ela tá muito estranha. Tá desconfiando ainda, velho. Mas é porque agora é pior. Eu tô recebendo umas mensagens estranhas dizendo assim... Sua irmã é perigosa. Sua irmã vai fazer uma coisinha com você. Obre a Coringa. Cuidado. Sim. Calma, venhamos e convenhamos. Será que é verdade? Sua irmã é bem estranha mesmo, hein? Não, ela é estranha, mas a gente também não pode acreditar em tudo. Porque, vê, muita gente já falou pra mim que a Lady Joker é ruim, é perigosa, mas era tudo mentira. Peraí, peraí, peraí. Pronto, Coringa, agora eu tenho certeza que a minha irmã é perigosa mesmo, então. Não é, para de falar. Com essa referência sua aí. Qual é o seu problema com a Lady Joker? Peraí, vocês vão arrumar outro problema comigo agora ou eu vou me ajudar? Olha só. A gente tem que descobrir alguém que é muito amigo dela, que sabe as coisas dela pra poder me ajudar, entendeu? Alguém do Japão. Não. Você pode falar com o pessoal do Japão. Eu não vou votar pro Japão, não, pra ver isso. Você não fez nenhum amigo lá. Silêncio. Você também é muito frio. Vocês estão se esquecendo. Do quê? Eu sou esquecido. Você tem uma ex, que é a Sol. Ih, prendo. Vai ter que colocar a Sol nisso. Elas eram melhores amigas. Elas eram, é? Como é que ele sabe disso? Ah, eu sei de tudo, meu filho. Tá, vamos andando, vamos lá. Vamos atrás da Sol, vai. Ela pode ajudar. Ai, vou ter que ir atrás da Sol, galera. Ai, não aguento mais andar, viu? Sério mesmo. Pessoal, mas onde é que a Sol tá? Que a gente não sabe nem onde ela tá. E aí, Coringa? Ai, eu vi a Sol. Sério? Agora é que ele fala, ó. Depois de uma hora, né? Não, é porque eu lembrei. Eu fui no mercadinho olhar o valor de uma comida lá, que eu tô querendo. No mercadinho. Vini, vai comprar. Não, não vou comprar, não. E aí, eu... Ai, que susto. Onde é que vocês estavam indo e não me chamaram? A gente tava indo pra onde, Coringa? A gente tava indo pra... Pra um lugar que só vilões vão. Um lugar que só vilões vão. Um lugar que só vilões vão. E você tá indo por quê? Você é vilão agora? Você é vilão? Você tá escondendo isso de mim? É, na verdade, só vilões, por isso que eles estão indo. Eu não tô, não. Vão lá, é. Vão lá, vão lá, é. A gente vai, só a gente. Vocês vão juntos pra dentro de casa e a gente vai lá resolver. Eu vou aproveitar o momento com minha irmã. Vão lá, pessoal. Tá muito estranho, hein? Vai na frente, vai na frente. Ai, galera, foi por pouco de novo. Será que ela tá lá ainda? É uma pessoa ruiva ali. Se não for a lua, é a Sol, vem. É, então eu acho que é a Sol. É a Sol? É a Sol? Comprou uma coisa pra ela comer. Ela mesmo. Oi, chegou que não devia. Acabou minha alegria. Ficou bem, Batoreca. Ai, Batoreca. Olha, eu tinha o que não ia perreir. Oi, Sol! Oi, querido. É, comigo ela é simpática. Ô, meu amor, que a gente tá tão feliz por ver você, minha luz. De o que? Olha só, quando você chega com essa conversinha, eu já sei que você quer alguma coisa. Então fala no que você quer falar. Você fala, Coringa, vai lá no lugar. O que tá acontecendo, hein? Vai, Coringa, disse em Bolsão. Oi, Sol! Você sabe que você é muito legal, né? Sei, sou legal, sou linda, sou simpática. Até mais legal que a lua, gente. Ah, isso é nem novidade, né? Então, a gente precisa que você nos dê um mais no dia com uma coisinha. Eu não tenho dinheiro. Não venha me pedir pix. Não é dinheiro! Olha, vem cá, direto pra ela ficar feliz. Uma música. Ô, Sol, vê se não esquece e me ilumina. Tá bom. Olha, vem só, é você, é assim, com a Vivi Pug, né? Irmã do Vivi Pug. Com a sua ex-cunhadinha. É maravilhosa a Vivi Pug. Até ela é louca por mim e ela também sabe que o Vidóca me ama ainda. Então, vem só, a gente achava ela um pouco estranha, assim, sabe? E nós achamos que talvez ela possa esconder algo. Tá passando mal. Traz o remédio, ela tá passando mal. É porque vocês falam que a Vivi Pug é estranha. Vocês não se olharam no espelho? Ah, por favor, viu? Oxe, olha, preste atenção. Você pensa quem é quem pra falar alguma coisa. Você sabe, você pode nos dar uma informação. Olha, mas quer saber? Eu não tenho informação nenhuma. Eu não sei de nada da Vivi Pug. E outra coisa, se eu falar também, o Vinibug nem vai acreditar. Então, é super legal. Não, volta aqui, por favor, por favor. Nos dá uma luz, sol. Uma luz. Uma dica, uma dica. Por favor, uma dica só. Ai, eu... Uma dica. Sobre a pessoa. Um diário. Um diário. Isso já dirá tudo. Um diário, isso já dirá tudo. Um diário, isso já dirá tudo. Ela tinha um diário. Obrigado. Preciso ir. Obrigado. Pode ir. Ela não comprou nada no mercado. Por que ela tava aqui? Mas ela tem um diário. A gente pode dizer assim, Vinibug. Precisamos encontrar o diário da Vivi. O diário da Vivi. Com certeza nele tem descrito muitas coisas. Vamos lá, vamos? Vamos. Ah, eles chegaram aqui, pessoal. O que será que eles descobriram? E aí? Ufa. Chegamos, né, Corinto? Vini, você não vai acreditar. O quê? Um diário e não direi mais nada. Foi assim que a Sol falou. Pois diga mais alguma coisa que eu não tô entendendo nada, meu amigo. Então, vê só. A gente encontrou a Sol no mercadinho e perguntou pra ela se ela tinha alguma dica, porque ela não queria falar. E aí ela falou assim, um diário e não direi mais nada. Alguma coisa assim, sabe? Não, agora eu entendi. Ou seja, sua irmã tem um diário. É, isso agora eu entendi. Pera, calma. Ela tem um diário. O quê? Ela tem um diário. Você ainda não entendeu o que você sabe que é um diário. Mas vocês não entenderam. Como é que eu vou saber o que é que tem dentro do diário dela? Vocês sabem o que é um diário. Você sabe ler. Ah, claro. Porque eu vou chegar nela e vou dizer, olha, me dê o seu diário pra eu ler. O diário é secreto. Ninguém deixa ninguém ler o diário, porque é para isso que o diário serve. Pois é, Coriga. Você é louco? Já sei. Oi. E se você tentar distrair ela e pegar o diário escondido? É verdade. Cadê ela? Foi, irmã? Nossa, Coriga, pensa. Cadê? Tá, então, mas ela tá dormindo. Então você... No quarto, né? É. Então você pode entrar enquanto ela tá dormindo. No quarto... Mas isso é um pouco errado, né? É um pouco errado. Eu já tô entendendo. Eu sei que ela querendo que eu faça, mas isso é errado. Mas errado ainda é escrever coisas ruins de mim, né? Pessoal, errado é ficar fazendo essas coisas estranhas. Porque a gente não sabe do que ela é capaz. A gente não sabe nem quem ela é. É verdade. A gente precisa descobrir, orelhão. Tá, então vamos lá, galera. Só muito silêncio, tá? Porque se ela acordar, eu tenho até medo do que ela vai fazer com a gente. Abre logo. Esse quarto aqui é o que era a Sol, tá certo? Ela conseguiu entrar aqui em casa. É o quarto secreto. Só que aí eu deixei a Vivi tá dormindo aí agora, né? Porque não tem outro quarto. É um quarto extra, né? É. Vai aí. Tá, deixa eu abrir aqui. Ué? Abre aí, velho. Aqui. Tá trancado. Já era. Você tem a chave? Já era. Hã? Você não tem a chave? Ele só trocau por dentro. Não, não tem a chave do quarto dela. Ela que entra... Mas de quem é a Cozó? Eita, Vinibug. Não tem a chave reserva. Vacilou, hein, meu irmão? Já era. Tá, vamos embora. É, vamos embora não. Espera aí. A gente vai arrombar a porta. Calma aí. Arrombar a porta. Se eu arrombar a porta, ela vai acordar. Ah, é? Eu, se alguém tiver um clipe de papel, alguma coisa assim, eu acho que a gente consegue fazer uma chave e... Olha o que acabei de ver aqui embaixo. O quê? É um clipe de papel. Mentira. É, tá com muita sorte. Será que a gente consegue? Eu acho que é o destino, hein? Será que a gente consegue? Vocês sabem arrombar a casa? É, não que eu tenha já feito. Eu nunca fiz isso, sabe? Não sei. É, nunca fiz. Nunca abri nenhuma dispensa, mas... Corinha, todo mundo sabe você. Você foi um vilão. Eu só fazia... Agora você tá um bobão, mas você era malvado. E bota isso aqui e... Vem que ele disse que não sabia. Vocês viram a pouca prática que ele tem. Eu não tenho, não. Agora a conta da sua luz vai vir alta. Toda a nossa... Luz acesa. Luz acesa. Pelo menos o ar tá desligado. Vem sacada. Tá dormindo, velho. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Não dá silêncio. Vem. Ela vai perceber que você é uma coisa corrida. Faz silêncio. Vem. Por favor, faz silêncio. A gente joga de pipoca. Tem pipoca. Tem pipoca. Tem pipoca. Tem pipoca. Uma roupa, não. Tem que mexer nas coisas. Tem óculos de sol, olha. Tem chicletes também, gente. Galera, ela vai perceber que tem um chiclete a menos. Dois chicletes. É um peixe a menos. Se for três, ela vai perceber. Eu acho que ela guarda na mão dela ali, ó, debaixo do travesseiro. Eu acho que não, porque é óbvio demais, né? É, vai tá lá, vai tá lá, vai tá lá. Não, vai tá lá. Debaixo da cama. E com esse menino. Bora. Será? O da Tânia tá acordado. Já sei como é que ela vai acordar. Fala baixo. O que tá colocando aí? Olha a figuridinha, olha. Porque aí se ela acordar, ela vai ver tudo escuro e aí vai pensar que a luz tá apagada. Que ideia é essa? Tira, tira, tira esse óbvio. Eu achei alguma coisa aqui. Eu achei alguma coisa. Achou? Um diário. Olha! Meu diário secreto, Vivi Puck. Ih, ei, tá fechado. Ai, mas a gente já está ligado. Você é o rei aí. Vai, vamos lá. Será que a gente vai conseguir? Mas é melhor a gente levar. A gente vai abrir ele aqui. E aí, o que a gente faz, hein? Vamos abrir aqui, pessoal. A gente tá aqui. Tem que botar de volta, hein? Tá, então volta. Segura. O ô, já tá aberto. Mas esse aqui não tá... Acho que ela tá usando agora pouco, hein? Vai, tenta abrir esse Coringa. Vai. Você não é próximo. Abriu. Esse Coringa é final mesmo. É, Vivi Puck. Agora vamos ver o que tem nesse diário, hein, cara. Se eu conseguir tirar, nem dá pra sair. Foi. Vamos ver. Galera, eu tô um pouco nervoso. Página por mais. Será que ela tá falando mal de mim mesmo? Vai. Primeira página. Não, vamos ver. Meu diário secreto. Acionado. Deu aí. Opa. O balcão escuro tá aí. O balcão escuro. Meu diário secreto. Espera, calma. Vamos analisar algumas coisas aqui, ó. Isso aqui não é bom. Isso aqui não é bom. Esse sinal que ela tem aqui no rosto. Você já percebeu? É o rai da patuagem? É aqui. É de família. Mas eu não tenho, não. Vamos ver se conto. É. Vini Buggy. É alguma coisa sobre você, amigo. Calma pra você não ficar triste. Calma. Vamos ver primeiro. Vem até aqui. Vamos ler primeiro, calma. Vini... Coisa mais linda da minha vida. O que, o que? Coisa mais linda da vida dela. Coisa mais linda da vida dela. Galera, é diário. Ninguém mente no diário. O diário é pra falar as coisas verdadeiras. Então, eu sempre sabia que minha mãe era uma pessoa boa, tá vendo? Vamos ver a próxima, né? Porque não é possível, não. Vini Buggy de novo. Vai, Vini Buggy. Deixa a gente ver, vai. Vini Buggy. Vini Buggy. Você é a minha respiração. Não, você já errou. É a minha maior inspiração. Você é a minha maior inspiração. Tá parecendo o Chaves Lendo. Te amo infinito. Sem você, eu não seria nada. Eu nada seria, Vini. Eu nada seria. Fala, macho. Peraí, aqui tem o nome, ó. Vini. Coraçãozinho, Buggy é o seu coração, ó. Tem mais... Galera, minha irmã é melhor. Tem mais não. Minha irmã é melhor. Minha irmã é melhor. Tem mais. Minha irmã é melhor. Eu amo meu irmão, Vini Buggy. Vini Buggy é o melhor irmão do meu. Vini... Vini... É melhor a gente sair daqui. Eu vou colocar ela de volta. Eu acho que a gente já entendeu. Não tem nada falando, irmão. Deixa eu tirar o curso dela e aí tu vai embora, tá? Vai, eu vou colocar aqui. Tá, eu vou tirar o curso dela e aí eu vou... Ah! 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 Que su... É, então, Coringa, é... É, Coringa! O que você tá fazendo aqui no quarto da minha irmã? Ela dormindo. Você pegou o diário dela, rapaz. Não, Coringa, pegou o diário. Peraí, peraí. O que foi? Quem tem que perguntar isso a você? Isso é... O que vocês estão fazendo no meu... Então, vê só. É que tá tendo um concurso, sabe? É. Um concurso de... Melhor diário da cidade. Ninguém vai mentir pra minha irmã, não. E aí você pode participar. Que minha irmã é boazinha. Ela gosta muito de mim. Eu vi agora, irmã. Eu queria até pedir desculpa por todo o dinheiro que eu já fiz pra você. É porque vocês não pediram o meu diário. Eu emprestava vocês pra levarem, ganharem o concurso, pro meu irmãozinho ganhar o concurso do melhor diário da cidade. Ela é muito boazinha. Tá, olha só. Foi a Sol que falou... Tava falando que você tava falando coisa ruim de mim aí no diário. Tá vendo em bug, x9. Tem que falar. A Sol falou isso? É. Eu não sei de nada. O que mais ela falou pra vocês? Ela falou assim... Um diário e não direi mais nada. Eu só falei isso porque a minha irmã é uma pessoa muito boazinha e tava falando só coisa boa de mim. E ela que tava querendo colocar a minha irmãzinha contra mim. Ela fez isso, Vini? Mas eu acho melhor você resolver esse seu problema com ela você. A gente tem nada a ver com isso. Se quiser ir lá, vai. Pois é, minha irmãzinha. Vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta antes. Onde você comprou esse chiclete? Ah, vou te contar. É maravilhoso, né? Tá bom. Então eu vou deixar o diário aqui. Por favor, da próxima vez, não entrem no meu quarto escondido, tá? Eu disse a vocês. Eu falei pra eles. É meu chiclete lá do Japão, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tenho certeza que vai falar com isso. Pessoal, ela só tá ali. A Vivi e Buggy dizem que vai resolver, né? Quero ver aí, hein? Claro. Não sei por que ela fez isso, hein? Eita! Ela falou que no diário tinha coisa ruim de mim e não tinha. Oi! Ei, dona Sol! Ai, brilhou na fazendinha o nosso solzinho. Ei! Sempre brilha, Vivi. O que é que você quer aqui? Você já era uma amiga. Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Ó, você falou que lá no diário da minha irmãzinha... Pois é. Ela não é tão boazinha, não. Mas você falou que tinha coisa ruim de mim e não tinha nada. Então não foi ela que tava ligando pra mim e nem falando mal de mim, hein? Então você acha que sua irmãzinha é um docinho de coco, Vivi e Buggy? Claro! O que é que ele não encontrou nada de ruim sobre ele? De coco, não. Parabéns de blueberry. Ai, Coringa! E não é pra tanto, né? Não é esse docinho todo, não. Ó, se você não encontrou nada é porque ela é mais rápida que você. E, na verdade, o nome dela... Te chamou de devagar! Não, Vidoca! O que é isso, Vidoca? Não, não é isso que eu tô falando, não. Olha, você, seu nome não é Vivi Buggy, seu nome é Vivi Vibora. É isso que você é, Vivi Vigarista. E outra, Vidoca, eu tava tentando te ajudar o tempo todo, te mandando sinais, mensagens. Ai, tudo criptografado e você nem se ligou. Então era ela que tava mandando as mensagens pra mim. E ligando? Você acha que é só você que pensa rápido? Eu também Vivi, Bora. Então vem cá, conta pra gente, por que que a irmã dele não é uma pessoa boa? Você falou nas mensagens assim, ela é uma pessoa ruim. E eu quero saber por que ela está me acusando sem prova alguma. É, você tá certa. Pois então é isso, em busca do que eu vou, de provas. E eu vou provar que você... No final, a vilã todinha foi você, porque ela não tinha falando nada mal de mim. Você que foi a vilã, que tava dando mensagem pra mim. Fica aí com a sua irmãzinha, que depois você me conta, viu? Eu acho que... Eu sei por que ela fez isso, pessoal. Porque ela quer voltar comigo. Ela quer voltar com você. É, precisa estar fazendo isso, com certeza. Sabe o que é? É que ela tá com ciúme de você. Deve ser isso. Olha, o mais estranho dessa história é a só ter falado mal de você, porque vocês são amigas, hein? Pois é, eu também achava que ela era minha amiga, mas na verdade ela é uma falsa. Então... E você não fez nada com ela, né? Eu não fiz nada com ela. Vamos embora, né? Vamos embora, pessoal. Você precisa descansar, irmãozinho. Você tá tão cansado dessa história. Tá com a cara de cansado. Você tá até boazinha, hein? Acabou com o nosso dia, tá só? Desculpa, eu tava ter falado mal de você. Vamos embora. Vamos embora. Hum, eles acharam que ele tinha encontrado o meu diário. Pena que eu sou muito mais esperta do que eles. Ai, olha só. Quem escreveria meu diário secreto? Pena que dessa vez eu vou ser muito mais rápida que eles. Afinal de contas, o verdadeiro diário está aqui. Ai, que bobinhos. Eles acreditaram mesmo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho